Música Estamos de volta para o bloco final do Centro de Estudos de hoje, conversando com muita honra com o professor, mestre Maurício Zanotérios. Vai ver a conversa nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela, enviando a pergunta ao professor mauricio.pesquisa.unisul.br Pessoal, agora antes de conversar com o professor Maurício e voltar a falarmos da maioridade penal, eu quero fazer a pergunta da semana. Você sabe em quantos países do mundo o voto é facultativo? Enquanto os países do mundo o voto é obrigatório? Faça uma pesquisa para você ganhar os brindes do Centro de Estudos de Estudos da Papelaria Marielle e você vai ter uma interessante surpresa, ok? Na Marielle você encontra absolutamente tudo de material escolar, desde o pré-escolar até o doutorado, presentes inusitados, presentes interessantes para mulher, para homem, cartões, enfim, além de tudo de brinde, eu sempre digo isso, o carinho da Marielle, da Teresinha, do Cirilo, do Jean e daquelas meninas espetaculares que te atendem lá na Marielle. Papelaria Marielle. Mas antes disso, ligue para cá, 3621-3434, fale com a Fernanda ou com a Maria e responda. Se você souber, já ganha os brindes da Papelaria Marielle em 200 pesquisas, ok? Aguardo a sua ligação, então. Professor Maurício, para você não vale essa pergunta, tá? Tá bom. Uma coisa que aflige o brasileiro é realmente a questão da maioridade penal. Eu queria te perguntar, no bojo daquilo que falavas no bloco passado, professor, o seguinte. Você tem um estatuto da criança e do adolescente espetacular, uma ideia magistral, mas que não foi ainda operacionalizado na sua integralidade, talvez em algumas pequenas partes. E uma preocupação que eu tenho é o seguinte, se você estabelece um critério para 16 anos, e os de 15, 14, 13, 11, enfim, como é que você vê essa questão e essas possibilidades? A gente teve agora recentemente uma conferência do direito, e eu vou pedir desculpa, eu não me lembro do juiz, o nome do juiz que deu a palestra e ele falou o seguinte, um crime que acontece aqui, ele é a consequência, ele entende assim, é o pedido de socorro do jovem que já foi vitimizado pela própria sociedade, não ativamente, mas também por ser negligente com ele. Então ele passou fome, ele foi violentado, ele foi estuprado, ele foi agredido. Ele foi maltratado, apanhou dos pais, não teve pais. Aí tem alguém assistindo e vai dizer assim, ah, mas teve gente que é da classe média, bandido. Sim, crime tem isso, o cara pode ser milionário e pode ser um psicopata e não tem jeito. Então a gente não está falando, a gente está falando do geral. Do geral, exatamente. Então aquela criança, quando ela vem a cometer um crime, é porque ela já não teve a vida de classe média lá, ela já não teve o do bom e do melhor, então ela já foi violentada sequer, assim, pela negligência. Ela foi negligenciada, ela foi excluída na verdade. Então ela entrou nesse mundo do crime, ela se imiscuiu nisso. Para tirar, ressocializar, é dificílimo, dificílimo. Talvez nem com o ECA plenamente implementado nós conseguiríamos. Exatamente. Então o que eu reputo? A gente sabe que quando a gente tiver um país onde a desigualdade social for quase inexistente em nível de Suíça, e é importante dizer que lá também tem criminalidade, só que não com isso como aqui. Então a gente nunca vai desaparecer, o crime nunca vai desaparecer. O marido sempre vai matar a mulher por ciúmes, alguém sempre vai arrombar um banco, enfim. Mas o fato é que a gente pode diminuir com a igualdade social. Mas até o Brasil chegar lá, o que a gente vai fazer? Eu acredito, eu não acredito que uma lei mágica vá resolver o problema. Eu acredito que a gente tem que efetivamente aumentar a dose do remédio para a situação mais emergente, que seria reprimir mais. Como paliativos, aquele que falou, o exemplo do remédio, aquele que lá na logística fizeste. Sim, reprimir, de repente fazer uma lei transitória. O legislador tem essa faculdade. Olha, eu vou fazer, nós estamos vivendo essa situação, está agudo, nós precisamos tirar essa ideia de impunidade, então nós vamos criar uma lei temporária, por 10 anos, por 15 anos. Perfeito, interessantíssima ideia, professor. E findo este tempo, nós vamos reavaliar o que aconteceu por pesquisa, nós vamos documentar, e aí a gente vê se continua com essa lei, se esse é o caminho ou se não é o caminho. Professor, essa ideia tão brilhante assim, está sendo ventilada pelos juristas da alçada superior, professor? Assim, na realidade não é a pólvora, é que todo mundo tem um pouco de razão. Tem razão aqueles que estão precisando de uma ação imediata, porque ela, ao meu ver, ela tem que ser tomada e deve ser tomada. A gente precisa de um tempo para diminuir a desigualdade social no país, ainda vai levar um tempo. Então, o que eu vejo é que a gente tem uma fase de transição. Você tem uma parcela de adolescentes que é altamente violenta, foi criado dentro da violência, não vai enxergar outro mote, você não vai conseguir transformar um indivíduo que já matou meia dúzia. Até pode, a gente não está falando da exceção. Sim, exatamente, mas genericamente é impossível. Então, assim, tem que se criar uma fase de transição para esses menores cuja essência já foi violentada, já desapareceu. E aí, professor, entra outra questão seguinte, o sistema prisional nacional, ele é público, né? Algumas pessoas defendem a ideia para melhorar a situação dos presídios, de se privatizar esse sistema. Como é que tu vês essa possibilidade, professor? Eu vejo isso com extremo bons olhos. Eu acredito que quanto mais a gente tornar, por exemplo, na área de construção pública, na área de segurança, eu não digo apoliciamento ostensivo, que está muito bem feito pela polícia militar, desde que eles sejam mais equipados, né? Mas eu digo na área de presídio mesmo, né? E o que eu vejo é o seguinte, quanto menor for o Estado, melhor. Sabe? Interessante isso. E quanto menor for o Estado, menor. Porque hoje, tudo que o Estado coloca à mão, ele não faz bem feito. Não faz bem feito. Tu concorda comigo? Concordo plenamente, concordo plenamente. É educação, é tudo aqui, ó. Até porque essa endemia corruptiva é uma coisa que... A corrupção está ali inserida na estrutura de tudo... No fazer público. No fazer público. Então, o que é que tu faz? Sistema americano. Sistema americano, eles contratam uma empresa privada para fazer e contratam uma empresa que vai pagar o seguro, se ela não fizer. Ah, interessantíssimo isso. Resultado, a empresa que vai pagar o seguro não vai ficar comendo mosca. Ela vai e vai fiscalizar a empresa que vai fazer. E aí a obra sai. E sai uma barata. Olha que coisa interessante. E acontece. E acontece? E não tem esse negócio assim, ó, eu vou contratar uma obra por 30 reais, depois aí tem um aditivo tal, ela vai de 30 reais, mas ela vai para um bilhão. Não tem isso, né? Não tem. E outra coisa, a produção, a construção dos detentos é uma coisa espetacular, né? Porque o país acaba ganhando com isso. Outra coisa, tu não tem trabalho forçado, mas tu pode criar comunidades agrícolas, né? O Brasil tem aí uma enormidade de terra para se desbravar e essas pessoas podem ajudar e, acho assim, tem que se considerar a questão do trabalho para o preso, né? Perfeito, professor. Professor, doutor Maurício Zanotelli, meu particular amigo, eu fico muito feliz com a conversa. Espero que o telespectador, você que nos assiste aí também tenha apreciado demais essa conversa, com essa seriedade, com esse brilhantismo, com essas ideias espetaculares. Espero que a nossa justiça leia essa nossa conversa e coloque em prática essas ideias. Eu deixo, então, as câmaras de pesquisa, professor, para a tua fala final e já faço o convite para que daqui a alguns meses voltemos a conversar sobre direito e sociedade. Não, é um prazer para mim estar aqui contigo, né? E falar para os teus telespectadores, né? A oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso curso, né? A opinião um pouco que a gente colhe aí da nossa profissão em relação à sociedade. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, professor. Foi um prazer grande, viu? Foi com muita honra, professor, doutor Maurício Daniel Mossons Zanotelli, coordenador do curso de Direito da nossa universidade. A revira começa a nossa no blog. O endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor mauricio.meiciencia.pesquisa.com.br. Quero agradecer a vocês todos que fazem nos bastidores de Ciência e Pesquisa. Ao Sérgio, ao Maurício, ao Luiz, ao Lucas e ao Lucas, ao Guilherme, a Fernanda e a Maria que nos recebem, que nos atendem no seu telefonema. Enfim, todos que fazem Ciência e Pesquisa do Vastidor, muito obrigado. E a você, minha telespectadora e meu telespectador, que semanalmente nos dá o carinho de nos receber em seu lado. Muito obrigado. E até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza. E até a próxima semana.